Parabéns a você, nossa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitos anos de vida É digui, é digui, é digui, é digui É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, B, 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 B Parabéns a você, nossa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns a você, nossa casa querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns, muitos anos de vida Viva Bibi Viva Bibi Parabéns Parabéns Obrigada Saúde, muita paz, né irmã? Muito bom para você, querida Parabéns 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 O que é isso?